Fala aí rapaziada beleza qualidade aqui na área mano então se liga pessoal lá da Live tá perguntando as configuração que eu tava usando lá no filtro do OBS e tal aí eu ia fazer um printzinho e tal postar em algum sei lá servidores de hospedagem de imagem e tal mas resolvi fazer um vídeo mano eu vou vai ser prático aqui a parada vou mostrar como é que tá configuração que eu uso tá não vou falar que é a melhor nem a pior porque deve ter coisa melhor por aí também e então é o seguinte ó para fazer Live a configuração que eu uso essa daqui ó eu uso aqui o sistema de game capture e aqui nos filtro né eu uso esse carinha aqui ó correção de cor aqui ó tá ligado com essas configuração aqui ó pode ver que o jogo lá tá tá escurão tá vendo no scan escurão para mim não tá tanto assim mas na Live ele fica mais escuro e vocês vão adicionar esse essa correção de cor aqui ele vai tá aqui nesse naquele sinal de mais que eu cliquei lá aí ele vai tá por aqui ó aqui ó tá vendo ó você adiciona ele já adicionei aqui a finalidade é só mostrar mesmo aqui ó e depois você configura do jeito que eu coloquei aqui ó único problema que aqui essa configuração ele vai ficar meio com o mapa vai ficar meio estourado e tal para quem tá assistindo a Live tá mas para você não para você vai ficar de boa normal esse aqui é o método que eu uso no BS para Live essas configuração aqui gama 1.77 contraste 2 blá 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 só vocês copiarem aí testa e vocês aprimorem aí tá ligado depois que se configurou aqui se habilita ele ó só desmarcar o olhinho aqui ó tá vendo lá como é que ficou clarão lá e mano já era night vision velho e aquela porra lá não tá pressando para nada e aí quando você quiser tirar também você só desmarca aqui agora aqui ó e só para vocês como que eu faço no game para mim para eu jogar sem ser independente de Live ou não aqui ó entendeu aqui eu uso o sistema do da NVIDIA lá então Ctrl Z aqui ó aí eu vou nos filtro do jogo aí eu tenho esse filtro aqui ó e eu é só exposição e contraste é um filtro que eu acho bonito entendeu eu acho bonito aqui para jogar noite aí vocês copiem aí também as configurações tá vendo só adicionar filtro e tal adiciona exposição contraste e copia essas configurações aí o único problema aqui é que também o mapa vai ficar estourado para você na hora de jogar tá ligado não tá mostrando aí porque eu tenho um sistema de anti-ghost então não vai mostrar o mapa que eu tô vendo eu não vou desabilitar agora mas quando você testar aí você vai ver que o mapa vai ficar estourado aí eu aprendi uma outra configuração é jogando com Boris um brother dele lá passou para gente e a gente testou aqui ficou melhor assim ficou melhor para visualizar o mapa aí vou passar também esse carinha aqui ó eu tô do jogo aí esse esse número 2 aqui eu configurei do jeito que eu peguei lá jogando com Boris aí esse daqui o mapa fica bom de ver tá ligado mapa fica legal aí vocês testem aí adiciona em todos esses filtros aqui modo noite exposição contraste cor detalhes e tal e você deixa assim depois que vocês terminarem por exemplo se o modo noite tiver aqui embaixo você clica e arrasta ele para cima não arrasta não você usa essas setas aqui para remanejar para cima para baixo e tal porque tem que ficar nessa ordem aqui ó o modo noite em cima exposição contraste aqui no segundo o corpo terceiro detalhes no quarto eu vou abrir aqui para vocês verem as configurações ó intensidade do modo noite tá vinte por cento posição contraste aqui a exposição contraste tá dessa forma exposição 19 por cento contraste para destaque menos sem aí vocês vão copiando dá um pausa aí no vídeo sei lá o corpo aqui também copia do jeito que tá aqui e o detalhes mano detalhes você deixa aqui ó desse jeito e aí vocês testam tá ligado só apertar o ESC ESC e o ESC de novo aí vocês testam aí e ver se fica legalzinho abrem o mapa de vocês aqui para mim não vai mostrar mas é para vocês não vai mostrar vai mostrar o mapa limpinho mas para mim mapa não tá tão estourado dá para ver dá para você se se orientar pelo mapa direitinho e é isso mano testa aí galera e ver se dá bom aí para vocês e vão aperfeiçoando na medida que vocês vão aperfeiçoando aí passa para a gente também se ficar bom ficar melhor do que isso aqui aí a gente vai vai se ajudando aí dentro da comunidade beleza então é isso mano aquele abraço fui